Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Estamos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Padre Alessandro deseja que o seu dia hoje seja de paz, de alegria, de amor, de força, de coragem. Confie! Vamos pedir ao Senhor que a nossa casa, a nossa família, seja construída sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. E essa passagem do Evangelho é a nossa reflexão de hoje. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Assim nos lembra o Evangelho. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra esta casa, mas a casa não caiu porque ela estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem imprudente, um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram, a casa caiu e a sua ruína foi completa. Chegou o momento de refletir. O dia que você viver com Jesus Cristo de verdade, você deixará a maior herança da sua vida. Aquela que as traças não pode corroer. A maior e melhor herança de um pai e de uma mãe para os seus filhos é Jesus Cristo. Essa é a verdadeira herança. Você vive se matando, trabalhando o dia inteiro, a vida inteira, porque precisa acumular para os seus filhos. Mas se você deixar apenas dinheiro e tesouros para os seus filhos, sem Jesus Cristo, eles não saberão usá-lo sabiamente. Os caminhos são muitos, mas a escolha é sua, a escolha é nossa. Eu desejo que você hoje descubra Jesus Cristo aí na sua casa, na sua família, no seu coração. E vamos nos unir neste momento em oração pela paz, principalmente pela paz nas famílias, na sua família. Repita, compadre Alessandro, agora. Deus de bondade, derramai a abundância da vossa bênção sobre esta família e sobre esta casa hoje, sobre a minha família, sobre a minha casa hoje. Santificai os seus moradores com o dom da vossa graça. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça hoje e sempre sobre as suas vidas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.